Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Esta semana, ouviu-se novamente nas crónicas deste painel, uma tentativa de condicionar ou de dar conselhos penitentes sobre a forma como as crónicas devem ser feitas. Ouviram-se novamente juízos de valor quanto ao conteúdo e quanto à forma das intervenções neste painel, em particular também da minha. E ouviram-se insinuações sobre a legitimidade que cada um tem para falar, mediante os resultados obtidos nas eleições transatas ou uma eventual falta de comparência. Talvez por isso, quem o disse, tenha estado como candidato em todas as eleições locais, pelo menos desde 1985, com exceção das intercalares realizadas em 2000. Exatamente, para não perder a voz e o direito a falar. Por mim, nem sempre estive desde 1985, até por impossibilidade legal, que era menor de idade nessa altura. Desde que fui autarca, já houve eleições em que não me apresentei ao ato eleitoral, nem por isso me senti diminuído e mantendo uma postura de participação cívica e de interesse pelos assuntos locais. Mais, gostaria de dizer que exerci funções autárquicas, apoiando o partido que governava, entre 97 e 2000, e fazendo oposição entre 2000 e 2005, e entre 2009 e 2013. E para vos dizer também, que a minha postura sempre foi a mesma. Para quem não se lembre, fui líder da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal entre 97 e 2001, e nem por isso me inibí de criticar, quando entendi necessário, a postura e a atividade do Executivo Municipal. Sempre foi esta, e sempre será, a minha forma de agir na política, na atividade político-partidária, mais precisamente, ou na expressão da minha opinião. Fui e serei sempre um homem livre, e que julgo pela minha cabeça, e não por qualquer lógica de estar com quem esteve, com quem está, ou com quem há de estar. E disso, nunca abdicarei. Por isso, caros ouvintes, deixo-vos com uma música de Sérgio Godinho, intitulada Cão Raivoso, que expressa bem as diferenças de atitude que vão havendo na política sampedrense, e no comentário político sampedrense. Sérgio Godinho Até para a semana. Discurso Direto Crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto Opinião que conta 1 2 2 3 4 Únimo